E o campeonato já tá no segundo turno, o Bahia alcança a sétima posição, vence o Galo e o Corinthians fora de casa Aliás, último episódio, três jogos, um deles era a decisão na Libertadores de oitavas e os três eram fora A gente conseguiu vencer os três por 1x0, o único episódio até hoje que o time não sofreu gols E com isso hoje vamos buscar posições mais altas E já falamos ao vivo aqui da Arena Fonte Nova, encarando o time do São Paulo, tá curtindo a série de verdade mesmo, cara? Deixa o like, isso ajuda muito, mas ajuda demais mesmo E se você não é inscrito, assiste, mas ainda não se inscreveu ou caiu de paraquedas, se inscreva agora mesmo Ativa o sininho e siga lá no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais aí no YouTube E vire membro nesse exato momento pra ter acesso antecipado a todos os novos vídeos do canal, todos mesmo Esse aí é o Google's Patch, melhor patch já criado pra PES 2021 Adquira agora pelo link da descrição, tem a versão do patch e a versão de option file O patch pra PC, option file pra Playstation 4 e Playstation 5 Vamos lá pro vídeo Autoriza o árbitro, bola rolando pra cima do São Paulo O Bahia tá em grande fase, o time quer manter Rogério Senne conhece o São Paulo, então já sabe o esquema Olha essa bola que a gente tentava Estamos aí com o time 100% titular, todo mundo dando o máximo em campo Tem bola aí com o Ellington Rato, é o São Paulo tentando espaço pro cruzamento Luciano de cabeça, na mão do Gabriel Arias O goleirão já sai forte ali com o Miteiro, hein E valeu, o passe foi bom Só faltou combinar isso com o Jean Lucas também que entregou o paçocão E vai o Nestor tentando, marcação do Bahia tá forte, irmão Hoje não vai dar pra ninguém Cauli, adianta essa, tá dominando e o Roberto faz a parede Três marcando, ele consegue soltar o passe e a bola chega pro Everton Miteiro Ele gira, volta pro Gilberto, vai carimbar pra área Tentou carregar, botou na frente e tira a defesa Cruzamento do Everton Yuri carimba É o Cauli aliás Botou de novo com a gente Bahia tá jogando estilo time europeu, irmão Vai Miteiro, boa pro Gilberto Domina, tenta espaço Olhou pra área, caprichou na fatiada Tira a zaga de novo Olha o Cauli dominando Caiu, pediu o pênalti Nada, né Obviamente o juiz não ia marcar Mas já tem o Bahia recuperando e indo pro ataque novamente Soteudinho pediu Passou O João Moreira é o nome do meu pai, cara Olha só o jogador Nome e sobrenome Miteiro Tentou com o Yuri Já passou o Everton Vai sair na cara do goleiro Caprichou Nossa Mas como que o cara defendeu Verdade que o zagueiro tirou o nosso chute Que ia sair forte pra caramba Mas mesmo assim a bola ia no canto Defesaça do goleiro do São Paulo Gilberto toca Cauli Olhou Soteudo pro Yuri Dominou Caprichou Espalma de novo Não passa do paredão do São Paulo Soteudo não deixou essa bola sair não, rapaziada Segue o Bahia Tem um lance maneiro Luciano voltando pra ajudar Bola pro Gilberto Vai pra linha de fundo Último lance aí do primeiro tempo É o Cauli rolando pro Cittadini Tenta achar alguém Ah, todo mundo marcado, véi Bola pro Luciano Vai dominando Preparou o chute Espalma Gabriel Arias Achamos um grande goleiro O cara já tá entrosando e pegando muito Boa bola ali Yuri, Cauli É hora do contra-ataque Vai meter o passa Também tá o Soteudo Tentei virar pro Soteudo Bora meter marcha Time cansado Vai Renato Augusto Que meteu um golaço aí no último jogo Último episódio O Léo Cittadini sai Tassiano vem Soteudinho cansado Vem BH Biel no lugar do Everton Ribeiro E mano, de resto o Marcelo Que tá morto Vai o Luciano Juba Temos pressa de vitória Vamos lá, Luciano Juba Já faz o giro Toca pro Tassiano A jogada vai fluir Vai sair um bom lance aí, hein Vai sair um bom O Yuri tá de boa O Bruno Henrique tá 100% Ah, não deu Pro juiz isso é normal, hein Pro juizão da partida isso é normal Tá de tiração, mano O Yuri foi carregado ali Juba, Tassiano Boa bola Domina Renato Augusto Ajeitou pro Jean Lucas Tem bola lá na frente Olha só o Biel Ameaçou tocar pro Gilberto Trouxe e foi pro meio E Yuri Aparou pro Bruno Henrique Desarmado no chute Mas deu vacilo Deu vacilo Bola errada Pro Yuri Caraca, mano Mano ia sair na cara Do gol, véi Fim de jogo Empate Contra o time do São Paulo, véi Era o jogo em casa, né Era jogo pra gente ganhar Mesmo assim a gente subiu pra sexta posição E vamos tirar só o miteiro Pra esse jogo Vamos com o Biel 100% Moisés Lucarelli Olha como tá perfeito Esse é o Gogos Pet Mais de 800 Mais de 900 estádios Tem nesse pet Incrivelmente bem feito Moisés Lucarelli Tá castigado Dá uma ligada Na criação de gráficos Que os caras conseguiram botar, hein Um gramado castigado Muito realista Ô Konami Contrata esses caras, mano Eles mandam muito melhor que vocês Bola chegou na ponta Vem cruzamento A macaca chega Passou do Marcelo como quis Mas aí o Cuesta já antecipou Desarmou E mete em marcha com o Yuri Yuri Alberto dá um gás Vamos carregar a marcação Dá uma apertada O Biel tá pedindo Soteudo rola Rola errado Disputa Ganha de novo É na raça É nesse esquema Passou o Biel Bola pra ele Dominou Bonito Espalma Salva o goleiro da macaca Léo Cittadini Dominando Rolando ela pro Marcelo Caprichou Mais um Latera pro Bahia Tamo começando bem Esse jogo, hein Só manter o capricho E tomar cuidado Pra não ter lesão Nesse gramado Castigado aí Vem cruzamento Fechado Tava chegando o Biel Tem bola tocada Tem um Soteudo Carregando Vem de frente O Biel Passou Tá sozinho Boa bola Fatiada O Biel não dominou Né, cara Deixou passar Mas ele recupera Aí o Soteudo preparou De biquinho É rede É gol Do Bahia Gol de Soteudo Do Bahia Nessa jogada O Biel não desiste Ele desarma O Soteudo pega E de biquinho Mete Marcha a bola Na rede Só vamos, hein Vai pegando Gilberto Boa pro Biel Dele pro Cauli Adiantou no Yuri Pode ter uma fatiada E uma tabelinha maneira Tá acontecendo O que eu tô falando O Soteudo domina Vai pro giro Olha pra área Tentou no Yuri Aí eu forcei demais Esse passe Vem o chute De longe Gabriel Áreas Grande defesa Vamos lá Bahia Pro contra-ataque Vai sobrar no Biel É nesse pique, mano Mete marcha Pro Cauli Time dominando ali No meio campo Marcelo de primeira Cauli de frente Pro crime Dá até pra carimbar Pro gol Ele prepara Ele demora Demorei demais Vamos lá Soteudinho Yuri pega Tem o Biel passando E fatiada nele Botou na frente Na cara do goleiro Vai pintar Foi pênalti Foi pênalti, mano Não acredito Que o juiz não deu E o VAR Nem foi acionado No lance, hein Vai mais uma Yuri Aí eu desenhei Né, pai Desenhei Essa jogada Fim do primeiro tempo A gente vai Vencendo a ponte E estamos jogando Bem melhor Mas olha só Nessa visão Como está castigado O gramado deles Vamos ganhar no meio Errou Passa a ponte Deu contra-ataque Pro Bahia Passou o Biel Bola na medida Posição Mais do que legal Do garoto Caprichou pra trás E Yuri Alberto Gol Da ponte preta Que não é É do Bahia Eu falei Yuri Mais um gol Passou Soteudo Cara, eu só estava esperando Ele adiantar mais Pra lançar essa bola Pro cara Volta pra ponte Bola na primeira trave Joaquim Tirou Mas sobrou Tá com a macaca De novo O Matheus Tenta o giro A gente pressiona Todo mundo ali Pra não deixar eles girarem Pro chute, né Aí funciona Marcamos bem demais E tomamos essa Vem que vem Que tem contra-ataque Tá passando dois Tá disparando o Biel Tem um só Marcando Bola pro Biel Dá pra carimba Pro gol Lá fora Mais uma da defesa Do Bahia Recuperando Jean Lucas Adiantou Dominou Biel Tocou E Yuri Alberto Vai passar O Soteudo Espera faltar nele Vantagem pro Bahia Vamos, Cauli Pro Biel Agora No capricho Faz o pivô Toca de cão O Biel parou, véi Toquei de calcanhar Já esperando ele Preparar o chute Ele deu uma parada ali Matou o lance Mas acha que a ponte preta Tá morta Ela não tá, moleque Olha só esse chutaço E o Gabriel Arias Faz uma defesa absurda A gente tá indo pro quinto O jogo seguido Sem sofrer gols O time tá numa constância Muito graças ao Gabriel Arias Ponte preta demora ali na cobrança Ela vem fechadinha A caule E tirou Soteudo tenta o contra-ataque Passou Batido Tá com a ponte Vamos lá Marcação Todo mundo pressionando É pra tomar Essa é pra disparar No contra-ataque Vai que vai Vantagem ali Tá passando Vamos Soteudo Toma essa bola Pode ser agora O terceiro gol Soteudinho Deu uma esperada Esperou o Yuri passar E o Biel Tá demorando Três dias Biel Ah Biel Pelo amor de Deus Cara Matou nosso terceiro gol Mas o que vale É a vitória E Soteudo Novamente Jogando muito Crack do jogo Alcançamos a quinta posição E olha só O galo vai tropeçando A gente chega A sete pontos De distância Da liderança Campeonato Tá bombando E o Mbappé Eleito O The Best O melhor jogador Do futebol europeu Próximo jogo Cittadini morto Tanto em cansaço Quanto na seta Então vai o Tassiano Mesmo Joaquim também Tá no esquema Vamos de Diego Costa E cara O Gilberto Vou começar com o Igor Vinícius Vamos ver Quem tá mais cansado Ali Yuri Alberto Também Mas ele é o artilheiro Cara Deivinho tá Seta pra baixo Tá 5% Começamos com o Yuri Bora que bora Arena Fonte 9 Irmão Pra cima Do Botafogo Caso de tropeço Aí do Galo Do Grêmio A gente pode Vencendo aqui Diminuir pra 4 pontos E chegar de vez Na briga pelo título Roberto Ribeiro Adiantou no Cauli Boa com o Yuri Já rola Já passou o sorteio Do Gira Pro Marcelo Teve falta ali Juiz Cara Pra mim era falta Mano Ele foi pra pegar a bola Mas não era não Tava valendo o lance Olha o Tiquinho Soares Vai Gabriel É o área Sensacional Esse goleiro É bom Eu tô falando A gente acertou O pé no goleiro Dominou Marcelo Tira E vamos pro jogo Diego Costa Aí tá no meio Tem opção lá Do Cauli Ele gira Tá tranquilo Vamos lá Marcelo Vamos carregar O Soteudo Tá pedindo Domina aí O venezuelano Cauli E Yuri Soteudo Pede por cima Bola na boa Pra ele Vamos cruzar De primeira Mandou Bola Já tinha saído Também Vamos lá Everton Yuri Soteudo Passou Yuri Olhou o Everton Tá pra carimbar Girou bonito Rolou na boa Ih rapaz Apanhou da bola Apanhou da bola Mano O Gilberto Não tinha feito isso Jamais Mas o que que é isso Vamos botar a seta Pra frente Que o time tem que Ir pra frente Vai 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 Soteudinho Escanteio pro Botafogo Bola tá viva ali Tá seando Faz o corte Vamos ver se vai Dar bom nesse Contra-ataque Soteudo carrega Tá bem cansado Soteudo Esticou ela pro Everton Vai Yuri É agora moleque Ficou marcado Não tinha nenhum Meio campista Ajudando ali Boa Cauli É agora moleque Vai time Se manda Bola no Yuri Olhou o Everton Passando Yuri pede de novo Vai na tabela Funciona É pra carimbar Na rede Everton Pro Yuri Alberto Bolaçou o golaço É gol do Bahia Mais um dele Yuri Cara tá comendo a bola Tabelinha Yuri Everton E olha o passe Também do Everton A gente acabou Na moral Na moral Empatamos o jogo Botafogo chegando Ali rapaz Ah para Para Matou o nosso time Mas comeu todo mundo Ali no drible Se liga Veio o Marcelo Não pegou O Victor Cuesta também Não O Jean Lucas Passou nem perto 2x1 Botafogo É Everton Jean Lucas Tá passando Tem o Marcelo Também Ele carrega Para o Soteudo Posição legal Caprichou Defendeu Tá sem goleiro Bateu Passou por todo mundo Pelo amor de Deus Vai no Marcelo Essa Rola ali na entrada Da área Cauli Ajeitou para o chute Voltou no Jean Lucas Vem chumbo grosso Desviou na marcação Cara O goleiro pegou O chute do Soteudo Ih Saiu errado Saiu Mas deu sorte Já já Assim que essa bola sair Vamos reforçar o time O Cauli Tá morto Tá muito cansado Cadê Renato Augusto Boa Vamos tirar também o Soteudo Por questão de velocidade Com o Bruno Henrique Meteu o Biel também Yuri vai sair Pelo cansaço Também Mesma situação Vamos botar o Deivinho Apesar da seta E o Luciano Juba No lugar do Marcelo Que já não tem mais fôlego É só essa bola sair Aqui o time ainda acredita Vamos lá Soteudinho Yuri Alberto Tá passando Meteiro O Cauli já viu Rolou pra ele Everton ficou Ah foi falta Véio Deu vantagem pelo menos Vai sobrando pro Soteudo Ajeitou pro chute Carimbou no Cauli O passe E vem Cauli Chuta na zaga Mano Essa bola Essa bola tá danada hoje Fuesta Afasta Vamos lá Bahia Vai de novo Tá seando carregando Yuri passou Marcelo tá no esquema O Soteudo em profundidade Dominou Rolou pra entrada da área Deu vacilo A defesa Na trave Yuri Alberto Ah mano Veio no pé do artilheiro do time O artilheiro do campeonato E essa bola não sai Pras alterações acontecerem Bola tá em campo Aí direto Vai Yuri Recupera pro Everton Tem aí o Soteudo pedindo Quem vem Cadê os laterais Mano Cadê principalmente O lateral esquerdo Que não acompanhou o lance Mas o Marcelo né Marcelo tá sem gás Infelizmente a bola Não saiu Pra ter alteração nenhuma Bola na frente É agora É a chance do empate Mano É o último lance É o último lance Meteiro Tentou E acabou A gente não merecia Perder esse jogo Véi Não merecíamos mesmo Com a derrota O Bahia se mantém Em quinto Mas a gente tá Na disputa Pelo título Botafogo subiu Pra terceiro Estamos a 10 Do galo Que venceu o jogo Último dia da janela Agora é a braba A gente tem que buscar Um reforço É tensão Próximo episódio A gente vê O que dá pra fazer Nesse último dia Tamo juntas Rapaziada E até a próxima Esse é Google's patch O melhor patch Já feito pra patch 2021 Atualizado todo mês E dá uma incrível Imersão pro jogo Lembrando que também Tem o option file O patch é pra PC O option file Pra Playstation 4 Playstation 5 Tanto pra PES 2020 Quanto PES 2021 Valeu